Olá a todos, colação de grau da turma de direito na cidade de Manaus, Amazonas. Polícia identifica suspeito de matar a tiros o empresário em São Luís. Vídeo mostre o momento da execução. Polícia identifica suspeito de matar a tiros o empresário em São Luís. Vídeo mostre o momento da execução. A polícia já identificou o suspeito de matar a tiros na tarde desta sexta-feira, 19. Veja notícias completas em instantes aqui no LD Notícias. Varedão das Carnes, onde você encontra carnes de qualidade e um bom atendimento. Colação de grau da turma de direito na cidade de Manaus, Amazonas. Hoje à noite a TV Lagoa Digital fará uma cobertura dos formandos do curso de direito na cidade de Manaus, a partir das 9 horas da noite. Dentre os formandos está o filho do diretor da TV Lagoa, James Ribeiro de Maranhão. O empresário João Bosco Pereira Oliveira Sobrinho, de 46 anos, que trabalhava no ramo alimentício. O crime aconteceu em um edifício comercial no bairro Ponto de Areia, em São Luís. O depoimento prestado pelo vereador Beto Castro, que estava em companhia da vítima no momento do crime, e as imagens das câmeras de segurança do local foram fundamentais para a identificação do suspeito, que ainda não foi preso. De acordo com o delegado Murilo Tavares, a motivação do crime foi a cobrança de uma dívida. Pagamento das aposentadorias do INSS começa esta semana. O Instituto Nacional do Seguro Social começa a pagar nesta semana, mais precisamente na próxima quinta-feira, 25, aposentadoria ou pensão relativa ao mês de agosto para os beneficiários, que recebem um salário mínimo de 1.212. Os aposentados e pensionistas que ganham valores superiores a um salário mínimo, mesmo que poucos reais, começaram a receber o benefício a partir do dia 1º de setembro. FIES começa nesta segunda-feira, dia 22, a convocação da lista de espera. O MEC começou nesta segunda-feira, dia 22, a chamar os estudantes que se inscreveram no FIES, mas não foram selecionados para a chamada única. Como não existe uma nova lista, os candidatos devem acompanhar a página do FIES. O FIES é um programa de ministro da Educação. O FIES é um programa de Ministério da Educação que concede financiamento a estudantes em cursos superiores e instituições particulares, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério e ofertados por instituições de educação superior, não gratuitas, aderentes ao programa. Ficamos por aqui, até amanhã com mais um LD Notícias. O FIES é um programa de ministro da Educação que concede financiamento a estudantes em cursos superiores e instituições de educação superior,